Desde que o governo federal anunciou a liberação do auxílio emergencial, as agências da Caixa estão assim, com longas filas todos os dias. Alguns vão até o banco muitas vezes para tirar dúvidas ou resolver dificuldades encontradas no atendimento online. Pensando nisso, esse grupo de mulheres resolveu ajudar em um trabalho voluntário. Elas montaram essa tenda na Praça Central de Francisco Beltrão e estão auxiliando os beltronenses. É muito satisfatório você poder ajudar essas pessoas que não têm muita condição, muito tato com a internet e tal. São pessoas mais humildes e a gente fica muito feliz em poder ajudar. O atendimento gratuito é realizado todos os dias, das nove às onze e meia da manhã. Nós vamos continuar. O seu código será enviado em dez minutos. Então agora abra o seu celular. As voluntárias auxiliam no cadastro online, tiram dúvidas e facilitam a vida de pessoas como o Geraldino, que até tentou procurar agência. Não deu para chegar, porque era muita gente. Daí é muita aglomeração, não vou arriscar. Daí, se aqui já demora um pouquinho, lá é pior, né? O trabalhador Evigular também procurou o auxílio na manhã da terça-feira. Vamos ver o que vai acontecer para frente. Elas mandaram aguardar mais, pelo menos, mais de 24 horas, né? Para ver o que vai acontecer. Inicialmente, o trabalho voluntário iria encerrar nesta sexta-feira. Mas como a procura está sendo grande, o grupo pretende continuar na próxima semana. Faz muito tempo que eu faço trabalho voluntário. Este é o primeiro. Mas eu vou te dizer que eu acho que não vai parar por aqui, porque eu acho que a semana que vem nós vamos ter que atender mais, porque a demanda é muito grande. E aí E aí E aí